Salve, salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, já vai deixando aquele like, se inscrevendo, ativando o sininho, beleza? E vamos ao conteúdo do vídeo galera, estamos aí com o nosso Logos, praticamente aí os últimos dias dele, nas 18, tava 7,5, tá? Então tá aí o brabo. Galera, é o seguinte, qual foi a minha experiência de usar pneu, é, roda tava 7,5 no Logos, tá? Lembrando que a gente tá usando pneu 19535 por enquanto, tá? Eu vou tá gravando um outro vídeo galera, que é colocando pneu 16540 nessas rodas, tá? O BZ comprou 4 pneus 0, 16540, pra colocar nas rodas, tava 7,5 e eu vou mostrar pra vocês como que fica, é, rodas, tava 7,5 com o pneu 16540, tá? É, uma curiosidade nossa também, né? De saber como é que vai ficar, mas enfim, é, vai ficar com o próximo vídeo que a gente vai levar lá no nosso parceiro de Emerson, pra fazer a troca desses pneus, já vamos fazer a troca dos pneus da nossa 18, vamos colocar os pneus 0 na nossa 18 também. Galera, é o seguinte, qual foi a minha experiência se andar de pneu, pneu grande e roda grande no Logos, tá? Então vou tá mostrando pra vocês aí, e vamos dar pra quem quer andar, pra quem tem Logos aqui, andar de tala 7,5, né? Na verdade, não vai passar sem agora. Bom galera, aí tá nosso Logos, tá? Vou tá explicando algumas coisas aqui pra vocês aí, é, que tem Logos, enfim, né? Eu falo mais pelo Logos porque eu tenho experiência com o carro. Galera, estamos utilizando aqui, roda tala 7,5 da Space Cross, aro 18, pneu 1,95, 35, tá? Essa é a altura que o Logos tem que andar, galera. Praticamente na suspensão mais alta, porque é o seguinte, galera, é, pega bastante na caixa de roda, tá? A gente teve que rebater aqui, ó, o paralama pra poder baixar, não pra andar, pra baixar, entendeu? Então pra baixar a suspensão tava pegando tudo na roda, então tivemos que rebater. Mesmo assim, é pro carro descer a suspensão, não é pra andar, entendeu? Aí beleza. Beleza. Fizemos isso, o carro baixou, mas não anda nessa altura, né? Tem que erguer tudo que nem tá aqui. Aí depois disso ocorreu o eixo, né? Vocês podem ver que no vídeo anterior, aqui ó, tem três dedos aqui e aqui tem praticamente dois. Então dá pra vocês verem que a roda, ela tá, aqui tem menos espaço do que aqui, né? Dá pra vocês ver nitidamente. Corremos o eixo pra trás, no vídeo passado, tá? Aí tipo assim, já não tá pegando mais roda, tá pegando pneu, porque tá pegando aqui atrás, ó. Aqui tá pegando bem aqui, ó. Beleza? Então a traseira é isso aí, né? Não dá pra andar baixo porque pega pneu. Então se tivesse um pneu menor, talvez daria pra andar mais baixo. A dianteira, galera, não pega a roda, né? Vocês podem ver que a roda não pegou nada, ó, tá perfeito. Mas o pneu lasca com tudo, né? Ele pega tudo na caixa de roda, não dá pra andar baixo, tá? Porque o pneu é muito grande, é um 9535, tá? Eu vou gravando um outro vídeo, eu acho que amanhã, né? Pra vocês, a gente vai tá colocando pneu 16540 nessas rodas, tá? Então vocês vão ver no meu canal, é, rodas tala 7,5 com pneu 16540 Ling Long, tá? Então a gente vai ver a diferença aqui, qual que é a diferença entre 19535 e 16540 nas talas 7,5, tá galera? Certo? E o problema maior, rapaziada, é isso aqui, ó. Os paralama chora, galera. Olha aí, ó. O paralama chora, rapaziada, ó. Desbeiço o paralama pra fora. Isso que é foda. Então vamos ter que tirar essa roda aqui e rebater esses, né, voltar essa merda aqui pra dentro, ó. Entendeu? O paralama pegou aqui no pneu, ó, e desbeiço pra fora, né? Então o pneu é muito grande, rapaziada. Então acredito que se a gente colocar pneuzinho menor, vai ajudar bastante. Entendeu? Pra andar abaixo, pra esterçar, essas coisas. Entendeu? Porque o pneu é 195, né? 195 é complicado. Entendeu, galera? Então esse é o problema dessas rodas, tá? A experiência que eu tive, galera, com as rodas tala 7,5. É umas rodas... Eu achei mais confortável do que as minhas rodas 18, porque o pneu é maior, então o carro fica mais confortável. Entendeu, galera? Ficou ótimo pra viajar, pra pegar a pista. Eu rodei quase uns 300km, que essas rodas já no Logos, né, galera? Ficou muito bom. Porém, galera, pra gente que gosta de, às vezes, tipo assim, eu não ando pregado todo tempo. Entendeu, rapaziada? Quando eu vou pegar o carro, vou passar por umas ruas chatas aqui em Ribeirão, a gente ergue mais a suspensão e marcha, tá ligado? Eu não sou aquele cara que, pá, não, tipo, rastando mesmo, tá ligado? Não, rapaziada, a gente coloca uma altura aí que a gente consegue andar sossegado. Na estrada, rapaziada, eu ergo tudo que dá a suspensão do Logos e cor e cacete na pista, né? Porque aí, cara, a suspensão trabalha perfeito, você não tem aquela preocupação de ficar pegando a indulação de pista em nada, rapaziada. O carro, ele se comporta como se fosse um original, entendeu? Então, o problema dessas rodas é pneu. Às vezes, quando você quer andar baixo, você quer baixar mais o carro, você quer fazer alguma coisa na questão da altura, você não consegue, porque os pneus, a roda por ser tela 7,5 no meu carro, ela impossibilita. O pneu nem se fala, mas a roda também ajuda a, tipo, impossibilitar você de fazer isso, certo, galera? Então, é complicada essa questão, por isso que eu quero colocar minhas rodas de volta, né? Lembrando que essas rodas não é minha, isso aqui é as rodas do BZ, as minhas rodas vai voltar, né? Tala 7, pneu 65, 40, então a gente vai colocar aí de volta e vai poder andar baixo, rodar liso, entendeu, galera? Porque com essas rodas aqui não dá pra andar baixo, não dá pra andar baixo, porque já pega pneu demais, galera, pega pneu demais, entendeu? Um totalzinho que você dá na suspensão já tá pegando. Então, pra mim não compensa, tá ligado, rapaziada? Então, tipo assim, né? Pra mim que já tô acostumado, tô há um ano com as minhas rodas da Cross G6, com pneu 65, 40, faz um ano. Então, eu sei, eu já peguei, tipo assim, o hábito de andar em altura padrão, né, rapaziada? Ah, tamo na quebrada, pá, rua tá lisa, tapete, baixa suspensão, o carro anda liso, baixinho, top, entendeu? Já com essas rodas impossibilita bastante. Mas, as rodas mudou o carro, vou descer o carro aqui, vocês vão ver a diferença que é com o carro todo baixo, vocês vão ver que engole bastante roda e fica sensacional. É isso aí, galera, isso aí é o logo na suspensão toda baixa, né, galera? O meu carro, rapaziada, outra coisa também, ele ergueu bastante com essas rodas. Ele ergueu, rapaziada, papo de uns dois dedos, ele levantou uns dois dedos o meu carro, entendeu? Obviamente por conta do pneu, né, rapaziada? O pneu é muito largo, pega em cima das caixas de roda, e isso daí vai impossibilitando de baixar, entendeu? Então, tipo assim, por causa do pneu, o carro ergueu bastante, né, porque 18 por 18, mas tá aí, ó, como vocês podem ver, ó, essa é a altura que ele tá, né, dianteira e traseira, aí, ó, engole bem, né, a gente fez o correr o eixo pra trás aí, e corremos o eixo pra trás, deu um resultado resultado legal, eu já senti plena diferença, entendeu, rapaziada? Já senti bastante diferença, porque pegava muito aqui, ó, agora já não pega mais, tá pegando pneu, mas aqui só, entendeu? Então já senti bastante diferença correndo o eixo pra trás, mas a altura todo baixo é isso daí, e olha a altura que fica do chão, então ele ergueu bastante com essas rodas, bastante, entendeu, rapaziada? Bastante mesmo, aí aqui na frente aqui é o que aconteceu, o probleminha, né? Aí, já desbeiçou o paralama, né, porque olha aí como é que fica a situação, tenta gravar pra vocês, por causa do sol, né, que tá contra, mas olha aí e a traseirinha aqui também engolindo gostoso, ó e é isso aí, galera, esse aí é a experiência que eu tive usando roda Tala 7,5 no Logos, com pneuzão, né, 9535, e é isso aí, essa é a minha experiência aí de uns 10, 11 dias usando essas rodas aí já, e ficou linda no carro, as rodas ficou top no carro, olha isso aí, galera, ontem do carro, ficou gringa, todo mundo gostou, quem viu, curtiu, tá ligado? Parabenizou, mas, né, as rodas não são minhas, e também Tala 7,5 não vira, galera, tem que ser pelo menos Tala 7, entendeu? Se fosse Tala 7 com esses pneus, ajudaria bastante, entendeu? Mas mesmo assim, pneuzão é complicado, galera, cê tá doido. E aí E aí E aí E aí E aí